E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um pack de Jutsus, agora são Jutsus de Kakashi, feito por Daniel Zero, que está muito bom, perfeito, eu montei uma pastinha separada, até coloquei mod e resub, só para montar separadamente, eu montei o pack inteiro, o pack com todos os Jutsus juntos, em um só, Daniel Zero havia postado tudo separadamente, eu apenas fiz uma pasta separada para deixar todos juntos, só isso, mas continua tudo igual, não vai mudar nada, os deles estão aí, vai ter duas pastas, vocês escolham, então eu vou fazer a demonstração aqui, de todos os Jutsus juntos, o primeiro que eu vou demonstrar aqui é o skin de Kakashi, que vai vir junto, você vai poder estar selecionando o skin, vocês escrevam a palavra Kakashi, que eu adicionei esse mod meu aí, que eu editei só para vocês poderem estar selecionando, então escrevam Kakashi, e vai aparecer aí o Kakashi, um skin muito bem feito, editado pelo Jason Megia, tem aí na descrição o link dele lá, de Jason Megia, olha aí, Kakashi, está bacana, tá, se você quiser voltar para o CJ de novo, normal, vocês se agachem no chão, fiquem agachados e aperte a palavra CJ, CJ, só escrever, pronto, e volta ao CJ ao normal, tá, se você fazer de pé, pode ser que ele trave a animação, tá, então só faça agachada aí o CJ, né, então eu vou deixar o Kakashi aqui, ó, Kakashi, pronto, só escrever o nome Kakashi aí no teclado, ele aparece, né, o primeiro Jutsu que eu vou demonstrar aqui é um Jutsu de Kamui, de Kakashi, onde ele vai desaparecer com a pessoa, né, vai teletransportar, então, oxe, quem é esse aqui? É o Madara, estava nem conhecendo, então vocês vão fazer o seguinte, segurem o botão de mira do mouse, do mouse, botão direito, vai aparecer o ícone vermelho, ó, na cabeça, ó, e aperte a tecla E. Olha aí, ó, Kamui, ó, vem os efeitos tudo, já deixei tudo no esquema, os efeitos, tudo perfeito, ó. Olha só, aí some com a pessoa, muito bacana, ó, Kamui, de Kakashi. Olha aí. Beleza, galera? Esse aqui é o primeiro que eu estou demonstrando, o Kamui. Bacana. Agora, o segundo Jutsu é o Doton no Jutsu, que é o prisão de pedra. Vou demonstrar aqui para vocês, aqui, ó. Vocês segurem de novo a mira do mouse, ó. Seleciona a sua vítima com o ícone vermelho e aperte a tecla Z. Olha aí. Já era, sua vítima está presa, ó, olha. Ele criou uma prisão de pedras. Olha aqui, nem tem como você entrar, ó. Olha só que bacana. Se você apertar a tecla Z de novo, some. A prisão, a prisão some, ó. Você pode mirar de novo e apertar Z. Olha aí. Aí você mantém ela presa, aí. Ela fica lá dentro, ó lá, ó. Olha ela lá. Tentando sair. Olha só que legal. Muito bacana esse Jutsu. Aí aperta a tecla Z, você solta ela de novo, ó. Assim dá tempo de você, se ela estiver correndo, você... Você só mira nela, né? Vamos ver se eu consigo pegar. Cadê? Tem muita gente aqui. Olha lá. Ela está correndo lá na frente, né? Você quer pegar? Você prende, ó. Na hora da corrida, você só prende e já era, ó. Não tem como fugir, ó. Se quiser soltar ela, tecla Z. Vai fugir? Só mira que tem que ficar em cima dela, ó. Quando ela estiver correndo lá na frente, olha lá. Eita. Pegou em mim mesmo, ó. Porque o ícone vermelho estava acima da minha cabeça. Mas beleza. Olha o cachorrinho de Kakashi aí, ó. Quem utiliza aí o meu pet de GTA Naruto aí vai ver muitas coisas assim bacanas, tá? E aqui que é aqui eu só coloquei só para demonstrar. Continuando aqui os Jutsus. O terceiro é o Shidori Carreira. Está muito louco também. O Shidori Carreira, muito bem feito, ó. Vocês apertem a tecla U do teclado. Vou apertar aqui, ó. Para vocês verem. Olha aí, ó. E ataque. Só você atacar a pessoa aí, ó. Só você atacar que ele lança. Só não demore muito tempo para ele, senão ele desaparece. Eu aperto a tecla U de novo. E mira em alguém. Que ele vai matar a pessoa com o Shidori. Muito legal, muito legal. Eu apenas dei uma editada no áudio, tá? Para Daniel Zero. Porque estava um áudio muito simples. Porque o Shidori é muito louco. O Shidori estava com um áudio simples. Eu adicionei aí a voz, ele falando Shidori. Olha só. Porque eu já tinha aqui o... Eu já tinha aqui o arquivo de áudio. Então, só dei uma editadinha para ele. Para ficar bacana, ó. Está bem legal. O quarto Jutsu é o Shidori Combo. Está muito bacana também, ó. Para fazer o Shidori Combo. Vocês segurem a tecla T. Deixa eu ver um pouquinho para trás aqui. Segurem a tecla T. Seleciona aí a sua vítima. Mira. E aperte J. Olha só que louco que está, mano. Muito bom. Olha onde ele veio voando aqui, ó. Ele veio parar aqui, ó. Cadê? Sumiu. Ele até sumiu, Naruto. Ele veio voando para cá, ó. Vamos fazer aqui, ó. De novo. Letra T e J. Olha só. Ele vai atrás da pessoa. Olha lá. Jogou longe, ó. Vocês viram aqui onde ele caiu? Ficou só o dinheiro dele aqui no chão, ó. Muito perfeito o Shidori, mano. Muito perfeito. Shidori Combo. Raizen. Parece que ele fala Raizen. Vamos pegar uma outra vítima aqui. Letra T. J. Já era. Beleza então, galera? Agora, o último é o Kagebushin Haikiri. Que é utilizado com clones das sombras de Kakashi, esse Jutsu, tá? São clones das sombras de Kakashi que utilizam aí o Kagebushin Haikiri. Então, para você estar fazendo, vocês apertem a tecla Backspace. Vou apertar aqui, ó. Backspace, ó. Que é aquela setinha pra voltar, sabe? Em cima da tecla Enter. A setinha que tá apontando pra esquerda. Em cima lá da tecla Enter, ó. Aperta Backspace. E olha aí, ó. Você já tem dois clones de Kakashi aí pra lhe ajudar nos combates, ó. Só você brigar aí, ó. Mira em alguém e bate, ó. Que eles vão te ajudar, ó. Olha aí, ó. Olha só que bacana. Eles funcionam como membros de gangue, né? Agora, tem uma coisa muito mais legal que você pode fazer com os dois Kakashi aí, ó. Que é fazer eles darem o Jutsu de Haikiri. Então, vocês apertem a tecla P. Se você quiser que ele vá atrás de uma pessoa, ó. E quando ele for bater atrás dessa pessoa, eles fazerem um Jutsu, ó. Aperta a tecla P, ó. Quando ele estiver batendo na pessoa, ó. Olha aí. E eles atacam a pessoa. Perfeito, né? Tá perfeito. E volta com a Kakashi de novo, ó. Fazendo o Backspace lá. Apertando o Backspace. Fazendo o Kajibushi. Olha só que legal. E faz ele ir atrás das pessoas. Vai da frente. Olha, ele vai atrás de alguém, ó. E aperte a tecla P quando vocês quiserem que ele faça um Jutsu. Se não apertar, eles vão embora. Olha lá. Eles vão esperar ele ir até lá embaixo, ó. Tomem cuidado com as explosões para não pegar em você. E é isso aí, galera. Olha. Quando eu estava testando, eu até fiz aqui um... Eu até tinha pegado um veículo aqui, ó. Eu fiz assim dentalmente, ó. Dá para fazer, ó. Quando você pega um veículo. Dentro do veículo, aperta o Backspace. Olha aí que legal. E eles entram no veículo, ó. Muito bacana. E eles ficam como membros de gangue. Se você sai do veículo, ele sai também. Beleza? Então, galera. E aí, chão. Down, fui. Fage分身 no jutsu. Falei, ó, chão, chão. O que é isso? O que é isso?